Oi, gente! Bom, nesse vídeo, então, a gente vai entrar na parte de entender melhor como que a gente consegue inferir para a nossa população a partir da nossa amostra. A gente já viu, vamos recapitular, né? Lá no início, o que são variáveis, como que a gente pode calcular, calcular, no caso, classificar essas nossas variáveis. A gente viu como representar graficamente essas variáveis ou por meio também de tabelas, quais medidas resumo, né? Para as variáveis quantitativas a gente pode exibir. Enfim, aí a gente entrou na parte de relacionar essas variáveis. Então, eu deixo de olhar as variáveis de forma sozinha e começo a avaliar qual o comportamento dessas duas variáveis quando elas estão se relacionando, né? E aí a gente começou a levantar perguntas do tipo, hum, será que existe diferença entre os grupos? Será que existe uma associação entre essas variáveis? E a gente viu que tudo isso que a gente estava fazendo, avaliando essas variáveis, se tratavam de uma amostra, já que coletar uma população, ou melhor, analisar uma população seria muito difícil, seria inviável, muito custoso, enfim. A gente fazia uso, então, de uma amostra para inferir algo em relação à nossa população. E a gente viu que a nossa amostragem, ela pode ser aleatória ou não aleatória, certo? A aleatória é aquela ideal, porque a gente vai dar as mesmas chances, né? A mesma probabilidade para os elementos fazerem parte da nossa amostra. Já a amostragem não aleatória, a gente não pode garantir muito, né? Já que pode existir um certo viés nessa seleção, ou porque já são conhecidos, né? De fácil seleção, ou porque é difícil a gente conhecer aquela determinada população, então a gente precisa, né? De estratégias que não vai garantir essa aleatoriedade, certo? Então, uma ideia aqui agora é ver o seguinte, bom, já que eu tenho uma amostra, né? Que tá, basicamente, tentando representar essa nossa população, eu posso garantir, ou eu posso dar uma certa confiança nos resultados que eu encontro dessa amostra para inferir para a população? Bom, então, a primeira coisa que a gente espera é que quando a gente faz essa coleta, essa amostragem, idealmente que essa amostra ela seja aleatória, né? E ela seja selecionada de forma que não haja viés sistemático nessa seleção, e portanto ela seja semelhante, né? Ou pelo menos ela seja representativa dessa população, principalmente quando a nossa amostra ela é grande. Então, eu poderia pensar o seguinte, bom, se eu coleto uma amostra grande, eu já imagino que eu tô mais próxima, né? Da minha população do que se fosse uma amostra pequena. E ainda, se esses meus valores da minha amostra não são muito variáveis, então eu tenho uma amostra grande com valores não muito variáveis, eu espero que a média que eu esteja calculando, ou uma proporção que eu esteja calculando da nossa amostra, que esse valor ele esteja próximo do valor da população, certo? Né? Assim, eu desejo isso. Agora, se eu tenho uma amostra com poucas observações, ou se esses meus valores, eles sejam altamente variáveis, aí é muito provável, né? Que aquele valor que eu tô calculando da minha amostra, então, por exemplo, média, já esteja mais distante da média da população, tá? E aqui, gente, quando eu falar em média, vocês também podem pensar em outras medidas, tá? Como, por exemplo, uma proporção, ok? É porque média é a palavra que a gente até mais usa nesse tipo de estudo inicial aqui que a gente tá vendo, tá bom? Então, pra gente entender melhor, eu utilizei esse aplicativo do SHINE pra vocês observarem a seguinte característica. aqui eu defini uma população, tá? Que tem uma distribuição normal, vocês lembram da distribuição normal? Que é aquela que tem o formato de sino, que ela é simétrica, com média, mediana e moda iguais, lembram dela? Que é a nossa queridinha das distribuições, e a gente vai ver o porquê mais à frente. Então, eu defini aqui que uma determinada variável da nossa população, ela apresenta a média igual a 30, ok? Então, a população tem média igual a 30. E tem um desvio padrão, lembra do desvio padrão, que indica variabilidade, igual a 5, ok? Então, média 30, desvio padrão 5, desvio padrão relativamente baixo, tá bom? E aí, eu tomei uma amostra de 500 observações. Então, uma amostra grande, 500 observações, uma amostra grande. E aí, eu fiz nesse exemplo aqui, 8 amostragens de 500 observações. E aí, se vocês perceberem, eu marquei aqui as 4 primeiras amostras, mas vocês podem olhar até a oitava, o que a gente observa aqui? Esse x bar, lembra do x com aquele tracinho em cima, representando média amostral? É a média observada do que? Da nossa amostra, formada por 500 observações, ou seja, uma amostra grande. Se vocês olharem a média observada, né? Ela é muito próxima de 30. 29,98, 29,94, 29,71, 29,73, e por aí vai. Então, se vocês perceberem, o valor não é idêntico, certo? É claro, se eu não estou utilizando a população, eu não esperaria encontrar um valor exatamente igual da população. Mas, por eu estar trabalhando com uma amostra grande, com pouca variabilidade, eu esperava o quê? Que a minha média amostral fosse próxima da média da população, ok? Agora, vamos imaginar a seguinte situação. Eu estou trabalhando com uma amostra pequena e com muita variabilidade. Então, aqui, ó, eu continuo com a minha população com média 30, mas agora eu tenho um desvio padrão 20, ou seja, já tenho muita variabilidade nos valores e eu vou pegar uma amostra pequenininha de apenas 15 elementos. Olha o que acontece com as nossas médias amostrais. Elas se distanciam da média real, da média da população. Então, agora eu tenho aqui, ó, 26,26, 35,53, 33,82, 34,21, 27,66, ou seja, diminuí a minha amostra, aumentei minha variabilidade, a minha média amostral começa a se distanciar da minha média populacional. E isso faz todo sentido, concordo? Então, na verdade, o que a gente está fazendo? Quando a gente coleta a nossa amostra, a gente tem, por exemplo, a nossa média amostral, tá? E a nossa população, consequentemente, também tem a sua média, que a média populacional. A ideia aqui é que, a partir da nossa amostra, a gente possa estimar, né, aquele valor da nossa população. Ou seja, a partir da minha média amostral, eu quero estimar a minha média populacional. E aí, quando eu estou calculando essa medida referente à amostra, eu chamo de estatística. Então, a média amostral é uma estatística. E, consequentemente, aquele valor que está se referindo à população vai receber um outro nome. E aqui a gente chama de parâmetro, ok? Então, se eu falo em parâmetro, eu falo de população. Se eu falo de estatística, eu falo de amostra. Então, a partir da nossa estatística, a gente quer estimar o nosso parâmetro, ok? Bom, então, o que é um parâmetro populacional? Parâmetro populacional consiste em uma medida que descreve certa característica dos elementos da população. Então, como eu falei para vocês, não precisa ser necessariamente a média, pode ser uma proporção, ok? Então, por exemplo, numa pesquisa epidemiológica, a população pode ser definida como todas as pessoas da região em estudo no momento da pesquisa. O principal parâmetro a ser avaliado deve ser a porcentagem de pessoas contaminadas, ou seja, uma proporção, tá? A estimativa, por sua vez, já é um valor calculado com base na amostra e usado com a finalidade de avaliar aproximadamente um parâmetro populacional. Então, eu quero utilizar a estimativa ou estatística para estimar o meu parâmetro de avaliar aproximadamente um parâmetro populacional, ok? Então, vamos imaginar a seguinte situação aqui embaixo. Aqui embaixo não, aqui na figura, tá? Eu tenho aqui, representado em roxinho, a minha média populacional, certo? E tenho representado em amarelinho a minha média amostral. Então, roxo, média populacional, amarelo, média amostral. Se eu coleto uma única amostra, certo? Daquela amostra eu vou gerar, por exemplo, a minha média amostral e essa média amostral vai ser a minha estimativa, né? A minha estatística. Só que se eu tenho uma única média, eu tenho uma estimativa pontual, né? Ou melhor, se eu tenho uma única amostra, eu tenho uma única média que é a minha estimativa pontual, ou seja, um único valor. Mas a gente viu que conforme a gente coleta amostras, até mesmo do mesmo tamanho, elas geram medidas diferentes, por mais que a variabilidade, né? A diferença seja pequenininha, tá bom? Então, essa diferença entre a média amostral e a média populacional é o que a gente chama de erro amostral, tá? Então, o grau do erro amostral, ele está diretamente relacionado ao tamanho da amostra. A gente viu que lá, quando a gente tinha uma amostra grande, o valor da média amostral era muito próximo da média populacional, então meu erro amostral era pequeno. Agora, quando eu tinha uma amostra bem menor, a minha diferença já era maior, então meu erro amostral era maior. Então, consequentemente, quanto mais observações eu tenho na minha amostra, mais próximo eu estou da população e, consequentemente, a minha estimativa estará mais próxima do meu parâmetro, certo? Aí, você é muito curioso, né? Você é muito curiosa, vai pensar o seguinte, tá, mas se o erro amostral vem da diferença entre as médias, né, da amostra e da população, e eu não conheço a média populacional, como que eu determino esse valor? Porque, de fato, a gente não conhece a média populacional, certo? Tirando o censo, né, que realmente avalia todas as unidades de observação, a gente não sabe aquele valor, aquela característica da população, até porque a gente já falou que a gente usa amostras justamente porque a gente não consegue ter acesso a toda a população. Então, como é que eu calculo esse erro amostral? Na verdade, a gente não calcula o erro amostral, a gente define o erro amostral que a gente tolera. Então, o pesquisador, ele especifica o erro amostral tolerável. Basicamente, é como se ele falasse o seguinte, olha, eu vou fazer minha pesquisa, mas eu tolero errar tanto, ok? Então, ele define esse valor tolerável. Ao definir esse valor, ele consegue determinar o tamanho da amostra necessária para o seu experimento. A gente não viu que o tamanho da amostra vai estar relacionado a esse erro amostral? Porque se eu tenho uma maior amostra, minha média amostral, minha estimativa, vai estar próxima do meu parâmetro e, consequentemente, o meu erro amostral é menor. Então, se eu falo tolero errar tanto, consequentemente, eu calculo o tamanho da amostra necessário, a amostra necessária para que eu tenha aquele erro amostral tolerável, ok? Bom, com certeza você já viu uma imagem parecida com essa na televisão, certo? E com certeza você também já ouviu algo do tipo, a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Bom, essa margem de erro que eles tanto falam é esse nosso erro amostral tolerado. Então, neste caso, nesse tipo de pesquisa, eles toleram errar em 2%. Por isso que quando a gente vê essa representação indicando o valor encontrado em cima da nossa amostra e esse intervalo de dois pontos percentuais, a gente vê o seguinte, por exemplo, esses dois candidatos aqui, um apresentou 11% das intenções de voto e o outro 8%. Mas como eu tenho essa margem de erro de 2%, o 11%, na verdade, a gente olha não como aquela estimativa pontual, mas a gente olha com um intervalo, né? De 9 a 13, enquanto o outro candidato seria de 6 a 10. Então, se vocês perceberem, há uma interseção entre essas duas estimativas, né? Entre esses intervalos, né? Porque um vai de 9 a 13 e o outro de 6 a 10. Então, entre 9 e 10 há essa interseção. Por isso que a gente diz que aqueles dois candidatos estão tecnicamente empatados. Porque como existe, né, esse erro amostral e eu defini que eu tolero um erro de 2%, a gente não pode garantir que 11 e 8 seja realmente o valor que eu vou encontrar na população. Então, vocês vão ver que na estatística, tudo a gente vai estar falando, né, apresentando com uma certa confiança. A gente não vai dar 100% de certeza. Por quê? Porque a gente está trabalhando em cima de uma amostra e não em cima da população. Então, claro, vai existir desvios, vai existir, né, vão existir, na verdade, esses desvios, essas diferenças por conta desse erro amostral. Então, o que a gente faz, na maioria das vezes, é considerar o erro amostral sobre 95% de probabilidade. Então, o que significa isso? Se a gente fixar o erro amostral, né, o erro amostral tolerável em 2%, estaremos afirmando que uma estatística, essa nossa estimativa, calculada em cima da nossa amostra, ela não deve diferir do nosso parâmetro em mais que 2% com 95% de probabilidade. Ou seja, eu dou aquele meu erro amostral, tá, eu dou aquele intervalo, mas eu não estou garantindo 100% de que o valor real esteja contido naquele intervalo. Eu dou um nível de confiança, que a gente vai entender melhor, ok? Então, esse nível de confiança, ele é dado pelo que a gente chama de intervalo de confiança. Então, o intervalo de confiança, basicamente, ele é calculado em cima da nossa estimativa, então, aqui no nosso exemplo, pela nossa média amostral, né, ou outra estatística, ou outra estimativa, mais ou menos a nossa margem de erro. Então, eu tenho a minha média, neste exemplo, e aí eu vou ter um limite inferior, que seria a média menos essa minha margem de erro, e eu vou ter o meu limite superior, que é a minha média mais essa margem de erro. Sendo que essa margem de erro, a gente já sabe que ela está intimamente relacionada ao tamanho da amostra. Então, consequentemente, né, a partir do momento que eu defino a minha margem de erro, eu vou saber o tamanho da minha amostra. Mas, se eu aumento a minha amostra, o que acontece com a minha margem de erro? Ela reduz, tá? Então, por que é importante a gente utilizar esses intervalos de confiança? Porque eles vão dar uma noção da precisão da estatística calculada em relação ao parâmetro populacional. Então, eu imagino que, se eu tenho um intervalo de confiança bem estreitinho, né, então significa que aquela minha variabilidade, né, eu estou dando um intervalo menor. Ou seja, né, as opções de valores reduzem, a variabilidade reduz. Agora, se eu dou um intervalo muito grande, né, o que que está acontecendo? Eu tenho uma variabilidade de valores muito maior, certo? Então, quando a gente fala intervalo de confiança de 95%, a gente tem que entender o que que significa exatamente isso. Quando eu falo intervalo de confiança de 95%, significa o seguinte, vamos imaginar que eu calculasse, né, eu determinasse 100 amostras do mesmo formato, né, então as 100 amostras foram coletadas da minha população da mesma forma, mas são 100 amostras diferentes, certo? E para cada uma dessas amostras, eu calculasse esse meu intervalo de confiança, ou seja, calculasse a média, margem de erro e determinasse o intervalo de confiança. Quando eu falo em 95%, significa que desses 100 intervalos, eu espero que 95 deles contenham o valor real da população, tá, daquela, contenham o valor do parâmetro. Então, se a gente observar aqui, nessa imagem, a minha média, que está representada aqui por essa letra grega, mi, né, então, só um parênteses aqui para vocês, toda vez que eu estou me referindo à população, eu represento o meu parâmetro com uma letra grega, tá? E quando é relacionada à amostra, a gente utiliza o nosso alfabeto. Então, tanto que a nossa amostra é representada por um x, né, x barra, e a média da população é representada pelo mi, que é uma letra grega, tá bom? Então, a média da população é zero, tá? E aí, eu observo aqui, ó, 100 simulações. Então, é como se eu tivesse determinado aqui 100 amostras, calculado a média e, consequentemente, o intervalo de confiança. Então, vocês podem observar que, dentre essas 100 amostras, apenas 3 não apresentam o quê? O valor zero no intervalo de confiança, tá? Então, gente, quando eu estou falando em intervalo de confiança de 95%, a ideia é exatamente essa. Bom, se eu realizo o meu experimento 100 vezes e determino 100 intervalos de confiança, eu espero que 95 deles vão conter o valor real, né? Vão conter o valor do parâmetro. Mas, é claro, gente, que, infelizmente, pode ser que, num determinado estudo, com aquela amostragem, enfim, aquele intervalo de confiança não contém o valor real. Mas, eu estou fornecendo uma confiança de 95%, tá? Então, essa é a interpretação, ok? Então, a gente pode pensar da seguinte forma. Se eu aumento o meu nível de confiança, vamos pensar comigo. Aumentei meu nível de confiança. Ou eu preciso aumentar a margem de erro, se eu continuar com o mesmo tamanho de amostra. Por quê? A partir do momento que eu aumento a margem de erro, eu aumento o meu intervalo de confiança, certo? Então, se eu aumento aquele meu intervalo, eu consigo conter, com uma maior confiança, o valor real, o parâmetro, tá? Por quê? Vocês lembram o seguinte. A margem de erro, ela está relacionada ao tamanho da amostra. Então, se eu tenho o mesmo tamanho da amostra, e eu quero aumentar o meu nível de confiança, eu vou precisar aumentar essa minha margem de erro. Agora, se eu mantenho a minha margem de erro, para aumentar o meu nível de confiança, eu vou precisar aumentar o tamanho da minha amostra, ok? Então, pessoal, nessa aula, nesse vídeo, a ideia era exatamente apresentar esses conceitos importantes de erro amostral, de estatística, de parâmetro, de intervalo de confiança, e principalmente a interpretação do intervalo de confiança, que muitas vezes é confundido, tá? Então, não deixem de ler o material que eu preparei para vocês, que a gente preparou aqui no curso, estatística R, um gato sem bigodes, e lá vocês vão ver algumas interpretações que as pessoas fazem do intervalo de confiança, que não está correto. Tá bom, pessoal? Então, até o próximo vídeo.